Nessa época de transição, eu saí da casa da minha família, que eu tinha todo o suporte, estar ali, quando tu te vê sozinha numa cidade estranha, que tu tem que conhecer novas pessoas e começar do zero, eu sentia muita saudade, nós sempre fomos uma família muito unida, muito apegada. Eu chorava, chorava, chorava de saudade, no domingo era depressivo, imagina um domingo sozinha, acostumada com domingo, família, churrasco, aí eu ligava pra minha mãe chorando, mãe, tô com saudade dela, então volta pra casa, teu quarto tá aqui, eu dizia, não, mas eu quero jogar, eu quero ser jogadora, eu preciso ficar, eu preciso ser forte, e isso me marcou muito, assim, mas vencemos.